Quero amor puro e sem gelo Cheirando a chiclete com charme de lento Batom hortelã Certeza segura, tintura com cinto Sorriso amanhã Sombra e filhos vou te iluminar Meu coração, eu vou te dar Posso rir meu creme e muita cor Aí está o meu amor Mas quero amor puro e sem gelo Sem jeito de mentir Quero o som mais forte e fundo De graça e sem pedir Cheirando a chiclete com charme de lento Batom hortelã Certeza segura, tintura com cinto Sorriso amanhã Sombra e filhos vou te iluminar Meu coração, eu vou te dar Posso rir meu creme e muita cor Aí está o meu amor Mas quero amor puro e sem gelo Sem jeito de mentir Eu vou te dar